Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alespia, assessoria das bancadas, eu não vou discutir essa questão aqui do regimento, porque a Assembleia ultimamente tem muita gente querendo rasgar regimento, é impressionante. Hoje mesmo no Congresso de Comissões, que está discutindo a reforma da Previdência, aquela reforma que o governador mandou para cá, que vai aumentar a alíquota de 11 para 14, ou seja, menos 3% do salário de todos os servidores públicos estaduais, que iriam desrespeitar o regimento. Com todos os argumentos possíveis, eu sou um regimentalista, jamais rasgarei o regimento desta casa e de nenhuma outra casa por onde passei, mesmo que discorde, como por exemplo, discordo do relator especial. Relator especial é uma excrescência. você indica uma pessoa para relatar um projeto, e ele não precisa do voto dos seus pares na comissão, o que aconteceu na reforma da Previdência desta casa. Como o governo não conseguiu maioria para poder instalar o Congresso de Comissões na segunda, ele indicou um relator especial, que, sem discutir na Comissão de Constituição de Justiça, apresentou um parecer rejeitando 151 emendas. Aliás, chegou o relator especial, meu amigo Gilmarci, deputado Gilmarci, que já tivemos a oportunidade de dialogar ontem sobre as emendas rejeitadas, e hoje nós tivemos um Congresso de Comissões que teve quórum. O governo reclamou que em segunda não teve quórum. Hoje teve quórum. Nós apresentamos um voto para discutir. O que fez o governo, a base governista, abandonou a reunião, tirou o quórum, para que não tivesse o Congresso. Sabe para quê? Para o presidente indicar um novo relator especial. Agora, na Comissão de Administração Pública. Acabou aqui o debate democrático, acabou a possibilidade de discussão. E eu falando com o deputado Janaze, o que fez aqui o presidente da Casa? Propôs uma audiência pública segunda-feira, que vários deputados aqui já tinham pedido para poder colocar um verniz de que houve o debate público. Na comissão, deputado Dalben, eu não sei se o senhor esteve hoje, o senhor estava lá hoje. Na comissão, no Congresso de Comissões, só entraram assessores, um de cada deputado. E ainda tinha uma corda segregando. assessor de deputado. Eu não sei onde é que está o medo. O povo, porque a audiência era pública, a reunião era pública, não pôde participar. Nem a imprensa. Se quisesse, acompanhasse pelo áudio, pelo vídeo, sei lá por onde. E nós estamos vivendo um momento delicado. Eu queria dialogar aqui com o deputado Conte Lopes, que eu tenho um respeito grande. Hoje fui vereador com o Conte lá na Câmara de São Paulo e hoje tenho a possibilidade de ser deputado aqui com ele. O governador mandou 5% para os policiais. Mas é preciso lembrar, ele mandou 5% e disse que ele ia melhorar o salário dos policiais. Disse que ia pagar o melhor salário do Brasil. Aí a Assembleia se curva ao governador para votar 5%. Nós podíamos ter feito uma emenda de 10%. Nós podíamos ter feito uma emenda contra os 5%. Aí é verdade, o deputado Conte votou com as nossas emendas, as emendas do PT. Mas qual é o problema? O governo derrotou também as nossas emendas. O problema é que a gente deveria ter segurado os 5% para dizer 5% não. Sabe por que 5% não? Porque eu disse aqui que a reforma aumenta de 11% para 14%. Tira 3%. Não sobraram 2%. E pior, deputado Conte Lopes, nós não temos reajuste nos servidores públicos estaduais há muito tempo. Diferente da Assembleia, o senhor sabe disso. Por isso que quando votamos 4,5% aqui, nós não votamos só 4,5% depois de não sei quantos anos, como 5% dos servidores da polícia. Porque há quanto tempo a polícia não tem reajuste? Há quanto tempo a polícia não tem reajuste? E aí o governador, com a maior bravata, propõe 5%. Deputado Conte Lopes, pelo respeito que tem ao senhor, às polícias, civil, militar, aos agentes penitenciários, nós não podemos permitir que isso ocorra. E queria terminar aqui dizendo uma outra coisa. O deputado Enio Tato veio aqui falar da importância de líderes. Um parlamento só funciona com líderes fortes. E líderes fortes só existem se houver coesão ideológica partidária. Quando não existe, não há líder que se sustente. Porque as pessoas se aglutinam em torno de si, e não de uma bancada, e não de um líder. Esse é o grande problema que nós vimos ontem aqui nessa Assembleia. Quando um parlamentar questiona a liderança de outro, eleito legitimamente pela maioria de sua bancada. Aqui é inadmissível que a gente possa ter esse tipo de procedimento. Sabe por quê? Acaba o parlamento, acaba a possibilidade de acordo, e pior, acaba a chance que nós podemos ter de derrotar o governo. Muito obrigado, senhor presidente.